Agora vamos falar deste homem, João Dória, que recebeu o sinal verde da justiça para acelerar. Quem não se lembra de uma das promessas de campanha de João Dória de aumentar a velocidade nas marginais? As marginais são vias expressas, que elas tiveram a velocidade diminuída na gestão de Fernando Haddad porque havia atropelamentos, que é uma coisa inexplicável até hoje, porque não devia haver pedestres na via expressa, então a gente não sabe como essas pessoas que não estão lá estavam sendo atropeladas, mas tudo bem. O que foi contestado na justiça é que fosse abordada uma só parte de uma política pública mais ampla e que fosse dada a liminar para um projeto de cidade que não é aquele que recebeu os votos da população de São Paulo. Aqui no Antagonista você tem com exclusividade o pronunciamento do secretário dos negócios jurídicos do município de São Paulo, Anderson Pomini. Olá, Madelene. É um prazer grande falar para todos os usuários do site Antagonista. Prazer grande falar com vocês. Bom, sobre a liminar que havia sido concedida para proibir o aumento das velocidades das marginais, eu destaco que em decisão da data de hoje, de relatoria da eminente desembargadora Flora Maria Ness Tosse Silva, do Tribunal de Justiça, foi revertida essa decisão, foi suspensa, porque foram apresentados os elementos técnicos jurídicos no sentido de que o aumento das velocidades das marginais é absolutamente legal, autorizado e vem acompanhado de uma série de ações. Foram 13 as razões apresentadas à desembargadora e destacadas, todas acompanhadas com uma série de documentos técnicos elaborados pelos profissionais da CET e que nos foram entregues pelo secretário, o Sérgio Aveleda, que destacou muito bem, ponto a ponto, todos os estudos que foram realizados de forma aprofundada sobre o tema, comprovando que o aumento das velocidades vem acompanhado de uma série de ações. Por exemplo, a fiscalização, o número de radares, a orientação a todos os usuários daquela via e diversas outras ações que foram muito bem destacadas na decisão da eminente desembargadora. Bom, a decisão, é claro que você, que é o antagonista, gosta muito, né, dessa coisa de documento, e a decisão vai estar aqui no site. Aqui tem uma cópia do comecinho, a gente vai colocar para você com exclusividade, a decisão a gente recebeu aqui inteira, mas ela é menos importante por causa de debate de velocidade e ela é mais importante por causa de um ponto que é a história da segurança jurídica, que ela vale aqui no âmbito municipal, mas é uma decisão em segunda instância, ela é muito importante também no âmbito estadual e São Paulo é um estado copiado pelos outros nesse tipo de decisão. Uma organização, por mais importante e bem-intencionada que seja, ela não pode ter os seus valores e os seus projetos sobrepostos àqueles projetos que foram eleitos e legitimados pelo voto popular. E isso é uma coisa que o Brasil precisa começar a respeitar. A segurança jurídica tem que estar acima do bom mocismo e da boa intenção. Que bom que a justiça reconheceu isso nesse caso. Vamos ver se isso vai prevalecer. A segurança jurídica tem que estar acima do bom.